Abre o meu marido, eu sou do nosso que é ter esse fio aqui E é isso, essa galera está aqui aqui, a gente não vai chorar o seu lado, eu não sei não, eu não vou falar, 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 eu não vou falar Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Não é tudo uma vez Para a sua marrona Para a sua marrona Não é tudo uma vez Para a sua marrona Para a sua marrona Para a sua marrona O meu carro ainda está na paz O meu carro ainda está no corpo O seu lar já me vejo só O seu outro que quer sair de amor E eu sair de rosa eu estou em escutada Ele não é um poder grande E não é um poder grande E não é uma prazer Não é um poder grande E não é um poder grande Não é um poder grande Fora, se porta uma rua, porta uma rua, porta uma três, começa a última vez. Fora, se porta uma rua, porta uma rua, porta uma três, começa a última vez. Fora, se porta uma rua, porta uma duas, porta uma três. Fora, se porta uma rua, porta uma duas, porta uma três. Fora, se porta uma três, começa a última vez. Fora, se porta uma rua, porta uma duas, porta uma três. Fora, se porta uma duas, eu sou do Facebook e pensar de amor. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. Fora, se porta uma duas, eu não estou caro. E mais um pouquinho eu vou chamar o meu parceiro da Rita de Rony Olha só, olha só Vai pra você, não tá gostando de mim Depois que eu quero saber eu relaxar Pra meu olho e tentar ser Vai te deixar na palestra que eu não tenho afim Eu não tenho afim Eu não tenho afim Porque tá solteira, vai pra uma ola, ó Vem pra uma ola, a lora, vem pra um A lora batida, vai pra solteira, vai pra uma ola Vai pra uma ola, vai pra uma ola, a lora O que é nosso bolso? Vô, vô, vô Vô, vô, vô Eu quero ver essa garota, só só dois caras da prazer E assim, eu vou Para o seu lugar, eu estou de mim Depois de mim, eu vou ficar bem, eu relaxar Ano 86 Para o chão, para o chão, eu estou aqui Uma coisa, eu estou aqui Não arrepiamos de mim, eu estou aqui Eu não vou решarосunu de arrabe Não é o café, não é o café E assim, eu não loto Olhe essa garota, só dois caros addiction Não é o café, não é o café O café E assim, eu vou Parabastina, que passa o pepão, reto na hora Parabastina, que toma rua, reto na hora Parabastina, que passa o pepão, reto na hora Parabastina, que toma rua, reto na hora Com a limaçada É, pra ir com o que mais nós ofensou E a barra do seu pé na rua, eu vou fazer Pode lançar, pode lançar Pode lançar É isso